No vídeo de hoje eu tenho uma tarefa ingrata, que é explicar por vídeo, por imagem, por som, como você faz pra escolher um perfume pra você, sem você sentir nenhum cheiro desses. O que acontece? Quando a gente fala de perfume, normalmente, a gente sempre fala se ele é um perfume mais amadeirado, se ele é mais quente, se ele tem notas marinhas, se ele é mais cítrico, mas poucas vezes a gente fala a respeito do que significa cada um desses e quais ocasiões eles funcionam mais ou menos. Por exemplo, perfumes amadeirados. Quando a gente tá falando de perfume amadeirado, a gente tá falando quase sempre de aromas como, por exemplo, canela, terra, tabaco, musgo, zimbro. São todas essas coisas aí que lembram madeira, são perfumes amadeirados. Talvez um dos perfumes amadeirados mais famosos que existem no Brasil é o Malbec. Malbec é uma linha de perfumes muito popular e ela chama Malbec porque o criador do perfume usou as notas que vinham do barril de vinho Malbec pra inspiração do seu perfume. Esse daqui que eu tenho na minha mão é o Malbec Black. Muitos dos perfumes da linha Malbec, eles têm essa tendência aí mais amadeirada, alguns fogem disso, mas quase todos da família ficam aí nessa mesma linha. Mas o Malbec é um clássico exemplo de um perfume bem amadeirado. O perfume amadeirado é um perfume ótimo pro frio, ele é excelente pro frio. E lembra, que nem eu falei, madeira, musgo, terra, ela tem essa coisa bem forte assim, bem seca. Então, quando é num contexto de calor, o amadeirado às vezes ele fica um pouco incômodo, principalmente se ele tiver uma coisa mais apimentada. Então, amadeirado, eu, se fosse te recomendar, eu deixaria esse perfume pra noite, eu deixaria esse perfume pra um dia de frio, pra se você morar num contexto de frio. Mas se você mora numa capital muito quente do Brasil, que é quase 90% do país, eu não usaria um perfume amadeirado no meu dia a dia. Eu focaria em alguns outros perfumes um pouquinho mais cítricos, marinhos ou mais doces, que nem você vai ver na nossa lista. Mas perfumes amadeirados também são muito bons pra pessoas mais sérias, que tem uma pegada mais séria, mais carrancuda, que gosta de uma coisa mais fechada, mais sobra. Então, é um tipo de perfume que conversa bastante com a sua personalidade. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre como você descobrir o seu tipo de perfume e usar ele no seu dia a dia. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Não é uma indicação definitiva, são alguns perfumes que eu tinha na minha coleção, alguns eu penei mais pra achar do que outros, mas eles são apenas pra ilustrar aí, caso você queira já comprar de cara algum desses exemplos, tá bom? Meu nome é Sun Castro, sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. Caso você não seja inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e bora pro nosso vídeo. Uma coisa legal da gente falar também, antes da gente começar, e hoje eu vou fazer vídeo com cola mesmo, tá? É que tem uma diferença aí entre parfum, um e de parfum, um e de toalé, um e de colône e um e francês, que em português seria o perfume, água de perfume, água de banho, colônia e água fresca. A parada no fim do dia tá mais na concentração de fragrância. E esse vídeo daqui eu vou tentar deixar ele o mais pra leigos possível, se você é especialista em perfume, esse não é o canal pra você, vai lá no Jordão, vai num canal que a galera é um pouco mais, trabalha mais a fundo esse conteúdo, eu tô aqui falando de uma coisa mais por cima, tá? O perfume, por exemplo, ele tem uma concentração de 20 a 40%, água de perfume de 15 a 20%, água de banho de 5 a 15%, a colônia de 2 a 4% e a água fresca ou body splash de 1 a 3%. Então quer dizer a concentração da fragrância naquele perfume. Então se você tem um parfum, ele é mais forte, ele é mais concentrado, ele dura mais tempo. E se você tem aí uma colônia, ele é um pouquinho mais leve, mais fresco e dura menos tempo no seu corpo. Dito isso, eu vou chamar tudo de perfume nesse vídeo, tá? Porque é muito complicado, mano, muito termo técnico, então acho que é legal a gente falar pra você conhecer, mas é isso, tá? Esse é o máximo que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo daqui. Minha próxima recomendação é pra falar dos perfumes aromáticos. Perfumes aromáticos, eles têm aí principalmente notas de lavanda. Lavanda é o principal aí que vai em muito perfume. Aliás, lavanda é um elemento clássico da perfumaria aí. Mano, tanto que você tem que ver plantações gigantes de lavanda, é muito engraçado você ver, porque é um dos elementos mais usados em diversos produtos de beleza ao redor do mundo. Mas também vão os perfumes aromáticos, flores brancas, tangerinas e algumas especiarias também. Pra ilustrar esse exemplo, eu trouxe o La Nue de L'Homme, da Yves Saint Laurent, e ele é um perfume que, se eu fosse resumir ele, ele é doce. Ele é levemente adocicado. Ele não é tão adocicado quanto um perfume feminino, tá? Mas ele ainda é mais doce do que, por exemplo, um perfume amadeirado. E esse tipo de perfume, ele costuma funcionar bem pra pessoas mais jovens, pra pessoas mais leves, pessoas que são, às vezes, mais delicadas, não é um jeito de ofender, é mais delicada, uma pessoa que não quer marcar tanto com o cheiro, que é um cheiro um pouco mais sutil, mais agradável, que não seja mais aquela coisa fechada, seja uma coisa mais aberta. Pensa em cheiro de flor. O que que flor te lembra? Flor te lembra dia, te lembra calma, te lembra paz, te lembra harmonia. Flor meio que te desarma. Você tá num campo florido, é gostoso estar num campo florido. Você fala, ah, clima gostoso, uma coisa meio primavera. Esse é um perfume também perfeito pra encontro. Esse é um perfume muito gostoso, ele é muito agradável, ele é muito convidativo. Eu digo que é esse tipo de perfume um pouquinho mais doce, não muito doce, que mostra que você é uma pessoa mais aberta, que convida a pessoa a engajar com você. Você reparou que quando eu tava falando desse perfume, eu tava descrevendo as sensações de cada cheiro, de cada coisa? É nisso que a gente tem que pensar quando a gente tá falando em perfumaria. A gente tem que pensar exatamente no que que é essa sensação, o que que esse cheiro te lembra, que aí você vai entender o contexto de usar. Então um perfume de couro, tipo, sei lá, um Ferrari de couro, que é o Ferrari Leather, não lembro o nome dele direito, Leather Essence. É um perfume mais fechado, então é pra um cara aqui, que tem um estilo de vida mais ligado ao couro, ou então é um cara que tem um carro de luxo, é um cara que usa muito jaqueta de couro, é um cara que é um executivo, é um cara que trabalha, sei lá, numa empresa um pouco mais sóbria, mais séria, porra, perfeito. Talvez seja um perfume que encaixe. Então a gente tem que sempre fazer essas pequenas associações. Esse daqui que é mais aromático, eu lembro mais disso, de convite, de sedução, de um dia feliz, de uma coisa mais calma, mais serena. Por isso que eu gosto bastante desse perfume daqui, tá? E como eu disse, delicado, mas não de um jeito ofensivo. Próximo tipo de perfume que eu quero falar são os perfumes cítricos, que normalmente tem base aí em limão, laranja, bergamota, mandarina e algumas notas de madeira. E aí, eu quero fazer uma pergunta pra você, o que que limão te lembra? Caipirinha. E o que que caipirinha lembra? Meu, sol. Caipirinha é o drink perfeito pra você tomar num dia de sol. Vamos pensar, por exemplo, em filme americano, já viu que tem a criança vendendo limonada na rua? Dia de sol. Limão é essa coisa refrescante, essa coisa cítrica. Como exemplo, eu trouxe aqui esse Natura Homem. Esse perfume aqui é incrível, esse aqui é muito gostoso, esse transparentezinho. Acho ele maravilhoso, eu adoro toda a linha da Natura Homem, esse daqui é excelente. Mas esse tipo de perfume é o perfume pra você usar em dias quentes. Se é uma pessoa que vive na praia, ou uma pessoa que tá sempre no sol, que tá num contexto um pouco mais quente, perfume cítrico. Ele é perfeito pro calor, e ele não agride tanto o nosso olfato, como o amadeirado agride. Então você vai sair na luz do dia, vai sair com a gata num parque, ou com um gato no parque, perfume cítrico é uma boa opção. Vai pra praia com os amigos, fica tomando uma caipirinha, umas brejinhas com o pé na areia, na água, perfume cítrico é a opção. A gente precisa entender pra que serve cada perfume, como eles funcionam em cada ocasião. Você viu que eu consegui descrever três perfumes diferentes, e que você consegue usar em situações diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado, porque nem todo perfume é versátil o suficiente pra você usar em todas as ocasiões. E às vezes vai ter uma ocasião que aquele perfume talvez se destaque negativamente. apesar de ser um excelente perfume. Nenhum perfume que eu trouxe aqui é ruim. Todos são ótimos. Mas, cada um deles se destaca mais na sua melhor ocasião. Próximos perfumes que eu quero falar são os perfumes florais, que tem aí uma pegada mais de jasmin, rosas, gardenias. Alguns deles tem até uma pegada um pouquinho oriental também no meio. O exemplo que eu trouxe é o Zadigol, que ele é um amadeirado mais floral. Esse daqui, ele é um perfume que ele é um pouco mais doce, mas ele não é tão doce quanto o aromático. ele é um doce mais suave. Ele tem uma coisa mais da terra, eu diria. Então é uma coisa tão... É a diferença de uma lavanda pra um jasmin, sabe? Do cheiro, assim. Então é uma coisa mais soft. Ele ainda é mais doce, ele ainda é mais convidativo, ele ainda é... Esse aqui é uma delícia. Já sentiu esse aqui? Sente aí. Ele é refrescante. É, ele... Sabe, ele é bem refrescante, assim, ele é uma coisa que me lembra muito um fim de tarde, ele me lembra muito um pôr do sol gostosinho no parque, sabe? Ele também é esse perfume bem convidativo, ele é bem mais leve, ele não é fechadão, ele não é amarradão, ele não é... Ele é mais... Sabe, tipo, ele é mais convidativo, abracivo. Esse aqui pra mim é pro encontro. Eu acho que esse aqui é um perfume perfeito pro encontro, é um perfume perfeito pra um rolê com os amigos, ele é um perfume mais leve, assim, pra uma situação mais leve, mais serena, ele me lembra muito isso. Quero falar agora dos perfumes frescos, que são perfumes que a gente também chama às vezes de notas marinhas, que basicamente é toda a casa e a escola do Aqua de Gil. Ele costuma trazer grapefruit, flor de laranjeira, bergamota, hortelã, manjericão, erva cidreira. Esses perfumes, eles normalmente têm um cheirinho que lembra o mar, que é muito doido de falar isso. E aqui eu quero contar uma história pessoal minha. Eu tive uma casa de fragrância uma vez e eles têm uma pistola, é literalmente uma pistola, é muito doido, eles têm uma pistola assim que você mira numa coisa e eles conseguem capturar o cheiro daquela coisa. É bizarro, assim, eles miram pra uma coisa e eles capturam e aí eles reproduzem em laboratório aquela mesma fragrância, aquele cheiro. E aí eles trouxeram pra mim vários frasquinhos de coisas que eles conseguiram capturar cheiros, assim. Então tinha cheiro de musgo. Ah, beleza, musgo, normal. Tinha cheiro de ferro. Tinha um bagulho que eu cheirei, assim, eu falei, mano, é muito legal que eles brincam com você. Falei, o que você tá sentindo? Eu falei, meu, isso aqui é uma barra de ferro, que é um cheiro de academia, sabe, quando você pega o peso e sente a mão. Ele falou, essa é uma barra de ferro, esse é um cheiro de ferro. Aí tinha um que era o cheiro do mar e a coisa mais bizarra da minha vida, que tinha num frasquinho o cheiro do mar. Eu falei, mano, muito doido como eles conseguem ter uma tecnologia avançada a ponto de reproduzir esses cheiros e botar nesses frasquinhos pra gente. O aqua de gil, tanto profundo como o aqua de gil normal, são perfumes, de novo, com essas notas marinhas. Aqua, olha o nome. Água. E aí você vai lembrar água. Água é o quê? Mar, rio, lago. Então é o quê? Refrescância. Então se é refrescante, calor. Outra linha de perfume perfeito pra usar no Brasil. Perfume cítrico e perfume refrescante, esses perfumes mais frescos, são perfeitos, pra você usar no calor, nos dias de sol, nos dias que tá muito quente, são perfumes mais leves. Também pra você usar, sei lá, depois de um jogo de futebol, ah, tem que jogar bola, tá querendo um perfume um pouquinho mais leve, mais refrescante e tal, uma coisa que não seja tão forte, toma um banho no play ball, vai sair pra trocar uma ideia com os caras, mano, esse perfume daí é perfeito pra isso. Tem também os perfumes frutais. Se a gente falou dos perfumes florais, tem um também que puxam das frutas, que usam frutas como maçã, pera, ameixa e elementos como rosas e jasmin. E aqui são perfumes bem mais doces. Aqui é doce total. Isso aqui, sente isso aqui, vê se não é muito mais doce do que o outro que a gente falou. Quase enjoativo. Mas é um excelente perfume, esse daqui é o Stronger With You, da Emporio Armani. Mas esse daqui são perfumes bem mais doces, bem mais leves, bem mais delicados. Então esse perfume daqui, eu acho que ele é um perfume mais, ele precisa ter uma personalidade muito específica pra você usar ele. Eu, por exemplo, não conseguiria usar esse perfume daqui. Apesar de eu gostar de perfumes doces, esse é um perfume que eu uso pouquíssimo, porque eu acho que fica doce demais, não combina com a minha personalidade. Eu acho que minha personalidade é um pouco mais soft, mas ela ainda é meio incisiva. Acho que isso aqui não combina tanto. Mas sabe pra quem eu recomendaria muito esse perfume daqui? Adolescente. Eu acho que esse daqui é um perfume muito bom pra usar na escola, muito bom pra você usar quando você é jovem. Eu acho que ele tem uma pegada muito de adolescência, de juventude. Ele tem esse cheiro doce de inocência, sabe? De inocência no bom sentido, assim. Então acho que ele é um perfume um pouquinho mais jovem, assim. Ele me lembra um pouco mais juventude e jovialidade. Ele não é um perfume 100% frutal, ele não precisa ser pegado frutada, mas ele tem muito dessa vibe, tá? E pra terminar, tem os perfumes orientais. Nos perfumes orientais é uma coisa mais quente. Com baunilha, canela, orquídea, cravo, anis, gengibre, noz moscada, como é o caso desse Armani Code Absolu, que ele é um perfume mais quente. Ele é um perfume mais... Sabe? Mais... Mais... E acho que esse oriental, ele vem muito dessa... desses temperos orientais. Lembra que a gente tinha estudado na escola a Companhia das Índias Orientais? Porque você viu que tudo isso que eu te falei, noz moscada, cravo, canela, era o que os caras se matavam antigamente pra comprar. Esse perfume que é muito feito com essa base de especiaria, e a especiaria é essa coisa mais picante, mais quente, mais forte. E aí, de novo, esse aqui é um perfume pro frio. Esse perfume mais orientais, mais fechado, são perfumes que, na minha opinião, sei que mudam um pouco aí pras pessoas, eles combinam mais com situações mais frias, combinam também com pessoas com uma personalidade mais sensual. Pensa no Antônio Bandeira sem camisa, dançando um flamenco, é uma coisa que lembra muito eles, coisa quente, que você sente o cheiro, já dá um... Sabe? Essa coisa que esquenta. Então, essa é uma coisa muito sexy também, então é um bom perfume pra conquista, pra você sair com alguém que você gosta. então eu acho que ele é muito disso. E o meu objetivo com esse vídeo, no final das contas, era tentar explicar um pouquinho sobre cada tipo de perfume, que é uma coisa que a gente fez muito pouco aqui no canal. Sei que eu não sou um profundo conhecedor de perfumes, deixei muita coisa de fora, deixei diversos detalhes, diversas especificidades de fora desse vídeo, mas acho que esse daqui é muito mais um convite pra você conhecer muito mais do mundo da perfumaria. Se você quiser conhecer mais o mundo da perfumaria, existem diversos canais no YouTube de pessoas especializadas nisso, existem diversos sites, existem diversos lugares onde você pode estudar e ler sobre perfume. Eu, por exemplo, sempre acesso um site que chama Fragrântica, que ele mostra exatamente quais são cada coisa usada dentro daquele perfume, como é que é a avaliação dele, ler o comentário das pessoas. Então acho que é um jeito muito legal de você se aprofundar nesse tema. Esse vídeo aqui é mais um convite também pra você olhar perfumes com um novo olhar. Normalmente a gente sente o perfume, a gente sente cheiro, sabe, vai na loja, faz um, ah, legal, gostei. E a gente não sabe porque a gente gostou naquele momento, mas será que isso vai funcionar de dia? Será que vai funcionar de noite? Será que vai funcionar em qualquer contexto? Então quando a gente conhece um pouco mais de um produto que é tão caro quanto o perfume, um perfume desses custa o quê? 200, 300 reais? Quando a gente conhece mais dele, a gente usa ele ao máximo, a gente sabe quando usar e como usar e aproveita o máximo possível pra extrair tudo que a gente pode dessa fragrância que é muito bem feita, é muito bem trabalhada e tem todo um pensamento complexo por trás que muitas vezes ali na prateleira da loja a gente não consegue saber a respeito. Aproveita que você chegou até aqui e vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal e seja feliz. Valeu!